Bandeirata Que claro, vocês continuam acompanhando Em todas as nossas redes sociais facebook.com barra Bandeirada twitter arroba pgmbandeirada O nosso instagram arroba programa Bandeirada, eu não tenho paciência pro instagram, eu só tenho ali uma vez que eu, enfim youtube.com barra Bandeirada, nosso canal tá lá, segue lá e se inscreva, o nosso pessoal que usa pelos agregadores lá do do RSS is.gd barra RSS Bandeirada você procura também programa Bandeirada no Spotify, no Deezer, na Apple Music e no Google Podcast e claro, você também ouve no na Rádio Show do Spot na Rádio Spot Net pelo site oficial de cada web emissora ou pelo celular usando o aplicativo Rádios Net que você pode usar tanto no seu Android quanto no seu iPhone sugestão deste que vos fala Android é muito melhor e muito menos caro eu 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 não gosto eu não gosto de iPhone nunca usei, mas eu não gosto vamos lá então dando começando dando sequência aqui ao início do do Bandeirada 3, 3, 3, 4 eu não sei qual é a linha muito provavelmente deve ser lá pra, lá pra, pra parte de baixo do mapa tô nem aí pra isso que importa olha que estamos aqui, né mais uma vez para soltar o que teve de melhor no nessa semana, né do esporte motor começando, claro com o nosso com o nosso eu esqueci o que ia falar mas não importa o que importa é que ele tá aqui Rodrigo Vilela Doutor Stark eu esqueci o que ia falar parabéns pra mim salve Eric salve a todos os ouvintes em primeiro lugar feliz dia do Radialista a todos nós sim somos apedrejados praticamente todos os dias mas seguimos firmes e fortes e destaque inicial alô José Roberto Guimarães passa o telefone do psicólogo pra um piloto nosso ui por favor ui aliás não fala não não fala não que eu tenho psiquiatra na terça não fala não eu tenho que resolver um monte de chime também nesse negócio ô maravilha mas resolve Carlos Alberto Martins chega em mais boa noite Eric boa noite Rodrigo e a todos que nos ouvem enquanto este toma um suco deu vale como o lanche do KFC o destaque inicial é ninguém quer ser campeão da MotoGP este ano para os ouvintes estamos abrindo estamos abrindo inscrições para integrantes do programa bandeirada neste momento Carlos acaba de ser caminhada ao RH junto com a senhora sua mãe tá o pior é que eu não posso falar muito eu não posso falar muito eu posso falar que mereceu mas enfim aqui não é o mês de boteca aqui é o bandeirada né mas eu não disse nada você que levou para o outro lado amiguinho mas segue o jogo mas eu sei porque que o Eric está falando isso não se preocupe deixa começar o assunto que eu respondo se for o assunto que eu estou pensando melhor nem começar né não é o que a gente vai começar agora não mas olha só eu gosto que as pessoas me ouvem eu acabei de falar aqui é o bandeirada aqui não é o mesa de boteco a gente está aqui para falar de que? esporte motor a gente está aqui para falar de coisa legal então vamos começar o programa obrigado boa noite MotoGP MotoGP começando os trabalhos com a etapa com o grande filme da Emília Romanha que também foi emissão né porque é o que eu falo é a originalidade das pessoas em botar o nome do evento mudar o nome do evento toda hora porque foram duas corridas emissando né e como o pessoal falou aí ninguém quer ser campeão MotoGP acho que é o quinto vencedor já esse ano né sim recorde histórico se eu não me engano também não não 2016 ainda está insuperável nesse ponto mavecão da massa né mavecão até aquela vinhetinha que eu gosto eu juro que eu vou fazer uma vinheta a qualquer hora atenção tecladistas do Brasil quem quiser fazer uma pra mim um até que enfim até que enfim porque meu Deus do céu o Eric já estava ficando desolador já já estava ficando depressivo toda hora vinhales favoritos chegava na corrida ele murchava vinhales favoritos na corrida ele murchava falei gente ele vai passar em branco no ano felizmente não passou aí ah porque felizmente maverick vinhales larga na pole no domingo isso a pole não vira vitória não virou o ano inteiro foi um fracasso nas últimas corridas ah Rodrigo você está torcendo para o vinhales gente eu torço para pilotos novos demonstrarem o favoritismo e que a MotoGP tenha equilíbrio entendeu tem a gente disputando o título que a Marra cresça que a Ducati cresça que a Suzuki comece a disputar título KTM e Aprilia sigam o mesmo caminho porque para ver se a Honda aprende a fazer uma moto decente para toda a sua esquadra não só para o piloto que eles apressaram a volta e se lascou vitória merecida Eric ele dominou aí você vai falar poxa mas ele dominou mas estava em segundo porque o Francesco Banaya entrou muito bem na corrida largou na primeira volta ele assumiu a liderança e estava controlando a corrida até cair sozinho e aguarda daqui a pouco eu já vou falar do psicólogo troféu Moisés né Eric é no Cocheg é no Cocheg a reação sabe aquela coisa aquela reação não é aquela reação reação de putz relação reação é ah pode ser a relação Eric você vai entender porquê mas aquela reação de putz que pena que ele caiu não a maioria olhou falou filhote de mulher de boi você foi cair de novo aquela reação aliás pausa é impressão minha ou 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 terminou menos ou terminaram menos pilotos que pontuaram são 13 aqui olha aí olha o que eu estou vendo aqui agora são 13 ah é é aquela coisa né os dois últimos que abandonaram pontuam também não não só pontua se tiver dentro só pontua se tiver dentro do limite das 6 voltas que é o mesmo limite da Fórmula 1 6 voltas peraí não 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 no caso no caso da moto no caso da da moto gp acho que não tem isso não porque tipo o leucona caiu com 24 é caiu com 24 voltas caiu na volta 24 tá zerado o brancé caiu na volta 20 zerado não então então é isso mesmo peraí não são 10% será quantas voltas na moto gp eu acho que não tem isso mesmo não 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 tem não tem tem que terminar a prova enquanto o carlos vai falando eu vou procurando tá falando aí carlos tanto que o seguinte na moto na moto e também acontece isso o na primeira corrida na primeira corrida na moto e na moto e se fosse seguir as 6 voltas era a corrida toda era o piloto largar já pontuava não mas é que tá o The Angels e o Simeon não não pontuaram daqui a pouco a gente vai chegar na moto e não mas só pra não tá dando até um arrepio não deixa eu só conferir um negócio é isso mesmo o 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 só pontua quem completa na moto GP que loucura que loucura e agora uma coisa gente rapidinho punição de Fabio Quartararo justíssima também concordo justíssima na pista na pista deu Quartararo em terceiro mas com a punição que ele tomou de volta longa e não não fez isso na última volta tomou uma punição de 5 segundos e ele foi e ele foi veio o P3 pra Paul Espargaró é 3 segundos e ele foi avisado no início da volta punição ele tem que fazer a volta longa não fez porque não quis eu acho que ele deve ter acompanhado alguma coisa de regra do tipo meu se eu não fizer eu vou 5 segundos então eu vou esgoelar a moto pra ver se dá é não esgoelou de terceiro caiu pra quinto ele poderia ter chegado em quarto se esses dois pontos tirarem o título dele a gente tem que arrumar um novo piloto pra Yamaha fala ô Eric ele ficou em quarto mesmo oi? quarto ele foi em quarto Fábio Quartarada em quarto então veio correção futura porque na hora da transmissão eles puseram o Miguel Oliveira em quarto não foram 3 segundos Eric eu conheço eu conheço um monte de gente com 20 anos que só faz cagada tipo eu por exemplo do Bandeirado aqui só somos 8 seguinte seguinte e o seguinte Valentino Ross ninguém sabe ninguém viu Tito Rabat ninguém sabe ninguém viu acho que o fim dele da trilha já era Johann Zarko salvou um 11º olho nos arco que ele vai acabar sendo o piloto oficial da Ducati o Dovizioso não fez nada mas ainda é líder e como o Carlos falou tá difícil da gente achar um candidato ao título lado positivo O Alex Marques, P7? Sim, P7? E que P7? Sim, a melhor Honda. Não. Olha só. Não. Sim? Não, não. Sim. Não, o Nakagami chegou em sexto. Sexto? Sim. Não, eu confundo. O Nakagami foi sexto colocado, o Alex em sétimo, e como eu falei, o Stephen Braddock nem largou porque sentiu uma contusão. Aliás... Ih, Stephen, que furada, alemão! Oi? Que furada. Por quê? Que furada, alemão! Acontece. Não, e o Crutchlow também, né? Não correu. O Crutchlow já não corre a duas corridas. Lá em processo de aposentadoria. Eu acho o Crutchlow, eu não sei não, hein? Sei não. Olha, se o Crutchlow for pro Superbike, ele vai ter problema, tá? Só pra avisar. Não, ele já... Pela Honda, ele já falou que não quer. Então, ele vai... Ah, pronto. Começou o GP2, o motor de GP2 também? Vai falar agora? Motor de moto 2? Não, não. É que tá. Quando... Motor de Superbike. Quando falaram pro Crutchlow, ó, moto GP não vai rolar mais. A gente vai... O Alex vai vir pra cá, o Nakagami vai ficar, pelaquela política, meu piloto... Meu motor, meu piloto... A gente tem a Superbike, tá? Afim ele? Não, obrigado. Vai comer fish and chips na Inglaterra, então. Eu não duvido que aconteça isso mesmo. Isso ele não vê se a aventura é em quatro rodas. Não tô brincando, não tem nada disso, tá? Eu tô inventando agora. Eric... E agora, falando nisso, rapidinho, você falou do vizioso. A trollagem dele no macacão foi da hora, hein? Não adianta nada trollar no macacão e não conseguir sair do oitavo lugar, né? Pô, vergonhoso. Aliás, o Eric, ele não fez nada nas duas provas. Sétimo e oitavo. É assim que o cara quer ser campeão? Quer sair por cima pra bancar o poderoso? Eu acho que ele tá querendo se inspirar no... No que é que é o Rosberg, campeão entre os dois com a vitória. A vocês que não entenderam, no macacão do vicioso, na parte dos glúteos, literalmente, na bunda... Onde fica o nome, geralmente. Isso, tá escrito. Unemployed. Em inglês quer dizer desempregado. Por que que é? Ah, eu erro. Tá igual o Robinho. Tá igual o Robinho. Eu amo o Santos, mas quero receber um milhão por mês. Ah, por certo. Ah, tá. O mundo não é mais isso, não. Dovizioso. Como dizia o pica-pau, passa amanhã. Aliás, só uma coisinha. É... Eu tô... Eu ia falar um negócio que eu acabei apagando, mas eu vou tentar lembrar. Cara... Ah, lembrei. O... O casco do Valentino ainda levou o... Azulzinha? Não, por isso que ele levou um tombo. Ô, tio de graça, tá explicado. Tá explicado. Ai, eu vou usar a azulzinha na primeira. Aí só que eu esqueci que... Aí a segunda... A segunda eu já dei a primeira. Tá de boa. Não preciso mais da azulzinha, não. Tá aí, ó. Precisa assim. Caiu pateticamente. Tá aí, ó. Poxa. Piada da hora. Meu Deus do céu. Erick, oi. Enquanto o Francesco Banaia caiu sozinho, o provável futuro piloto da... 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 da Pramac venceu na Moto2. Ui. Mais uma do Enéa Bastionini que, segundo a própria Ducati, tá quase certo na... 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 na equipe. Alguns dizem a Vincia, mas eu não duvido nada se ele for parar na Pramac. Assim, a Ducati... Queridos ouvintes, tudo pode acontecer na Ducati. A gente pode ter o Zarco na Pramac. A gente pode ter ele continuando na... na Vincia. ou ele indo pra principal. A gente já tem o Jack Miller na principal. A gente pode ter o Jorge Martim correndo por alguma das motos. Se a KTM não arrumar uma... coisa decente logo pra ele. Sei lá, daqui a pouco os caras vão trazer o Scott Redding de volta. Eita. Já flertaram com o Lorenzo? Meu Deus do céu. Ah, para! Para! Sim, cara! A gente falou programas atrás. O Dalinha, o Dalinha e o Lorenzo conversaram. Isso tá há meses já. A gente não pode esquecer do fator Lorenzo. Pode ser uma tábua de salvação. Se bem que eu andei vendo por aí que tá cada vez minando isso. Talvez ele tenha uma carta na manga. Eita, enquanto existe pelo menos 1% de chance... Tem que ser levado em consideração, porque é uma possibilidade real. Não é um buchicho, não é uma boataria. A chance existe. O papo é sério. Nós temos Jack Miller e Jorge Lorenzo pro ano que vem na Ducati. Mas podemos ter umas surpresas por aí. A Ducati, você diz a Ducati principal, né? As três equipes da Ducati. Sim, fábrica. Ah, ah, peraí. Tec 3 ou Ducati? Descila-se, por favor. Não, Ducati. Não, Tec 3 é KTM. É, Tec 3 é KTM. Não, eu digo as três. Eu não falei Tec 3, eu falei as três. Ducati, de fábrica, a Pramac e a Vintia. Nas três a gente pode ter aquele nome que a gente olha e fala e dá onde surgiu isso. Entendeu? Entendi. E isso tudo ainda vai ter um carrocé, dependendo do que acontecer com o André e a Noni pro ano que vem. Tem muito ainda. Para outubro ou novembro, a audiência dele junto ao Tribunal Tribunal Arbitral do Esporte. Exato. Tem muita formiga para caminhar por essa área de escape. A Mototran a gente pode pular? Oi? Não. A Mototran a gente pode pular? Não. Não, fazer o quê? Foi dada a última chance para ele. Sabe por quê? E ele está agarrando com as dentes. Espera aí. É simbólica essa vitória do Romano Fenat. Rodrigo, simbólica? É só uma vitória? Não. Se trata de um piloto que fez uma besteirada tremenda, praticamente um homicídio, uma tentativa de homicídio, implorou por uma última chance. O cara fez, desculpa o termo, fez merda até dizer chega. É um compilado, dá para fazer um compêndio. Exatamente. É tipo o Cruzeiro está fazendo na Série B, é um compêndio de coisas erradas que quando junta... Mas é verdade, Eric, quando junta o bolo, depois para desfazer aquele bolo, não tem condição nenhuma, não desce de jeito nenhum. É a mesma coisa o Fenat. Ele implorou a última chance. Quem que deu a última chance para ele? A equipe que ele tinha feito a... Com quem ele tinha feito a caca. Sim, sim. E quem é o dono da equipe? Escapou em quem? Quem foi o cidadão que apelidou o Rossi de Mosquito, depois que os dois se saíram no tapa na Cataluña, lá em Barcelona? Biade? Max Biade. Pô, você quer mais bad boy maluco do que ele? É simbólico isso. Louco com louco se entende, bad boy com bad boy se entende. Mas, ô Carlos, diga-se, o Fenat fez uma corridaça. Sim, claro. Se o moleque botasse a cabeça no lugar. Cara, a última volta dele foi tipo, modo Mad Max, faca no dente e o... E o Simoncelli atrás, como se fosse do Valentino com a metralhadora, tipo, sai da frente. Sai que eu tô passando. Aquele meme clássico. Mas, meu, eu fico impressionado. Se esse moleque tivesse um mínimo de decência, ele podia estar numa MotoGP já fazendo estrago. Quem sabe não seja o primeiro passo. Pois é. Diz o provérbio chinês pra todas as caminhadas. Pois é, não, o primeiro passo já tem até a pegada. O primeiro passo já tem até a pegada. Ele dá o primeiro passo, volta. Dá o primeiro passo, volta. Ele já tem até a tatuagem no chão. Quem sabe não seja o primeiro pra seguir em frente. Ai, ai. Verdade. E olha uma coisa, rapidinho. A Academia VR46 na base andou bem, hein? A gente esqueceu de falar que o Luca Marini e o irmão do Valentino... Foi segundo e o Vietti na Moto3 foi segundo também. Exato. Não foi de tudo... O Valentino Rossi como piloto foi um manhaca? Foi, mas como diretor de equipe foi bem. Vamos pensar pelo outro lado. Rapidamente com a Moto E, né, também. Teve treta lá o... Sim, Erick... Oi, fala tu. Chegamos ao ponto do telefonema. José Roberto Guimarães, Confederação Brasileira de Vôlei. Pega o psicólogo que deu jeito no time feminino. Passa o telefone pro Erick Granado. Mas tá explicado, cara. É, tá explicado, cara. É nome de gente bugada. Não tem... Não, bugado não. Ele não é bugado. É... Eu acho que falta o autocontrole. Porque, meu, aquela rodada... Até aquela queda dele na primeira prova... Foi... Muito... Tá, tudo bem. Ele tentou a ultrapassagem. O Simeon pressionou ao máximo. Aí ele quis jogar mais pra dentro. O que que aconteceu? Acabou a borracha do pneu. Entrou a carenagem. No que entrou a carenagem, ele deslizou. Levou o Belga junto. Tinha chances. Tinha chance de título ainda. Só dependia dele. Tá fora da disputa. Porque na segunda corrida ele largou em décimo quarto. Embora tenha chegado em sétimo. Mas... Já era. Mais um ano que ele não vai ser... Campeão. E é uma pena. É um pecado. Porque... Ele claramente é o mais rápido do plantel da Moto E. Ele... É só ver as corridas. Ele vai passando o povo do jeito que ele quer. Zum, 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 zum. Zum, 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 zum. Muito bem o... As desculpas. Falou, meu, coisa de corrida já aconteceu comigo. Vambora. E recebeu o aplauso dos brasileiros, inclusive, lá no comentário. Mas, Eric. Primeiro. Não, o Eric e o Granado. Ele nunca vai ouvir o... É. Ele nunca vai ouvir o programa. Mas eu vou deixar o recado assim mesmo. Granado. Um pouco mais de calma. Só. Alto controle. Porque talento você tem de sobra. A gente aqui no programa, a gente cansa de dizer pra vocês... Ter o lugar é na MotoGP. Porque você sabe andar com moto de mil. Aqui no Brasil, você barbariza e ninguém chega perto. Entendeu? O único que chega perto é o Alexandre Barros. Mas ele não tá correndo mais. E quando eu falo chegar perto, eu digo hoje. Não é a carreira, tá? Só isso, Granado. Autocontrole. Você tem duas rodadas em Le Mans. Pra buscar de novo um terceiro lugar. Pra mostrar pra Vintia que você merece uma chance na MotoGP. Buscar um teste. Esse teste que já era pra você ter feito ano passado em Sepang. Busque esse ano. Vai atrás. Vai ter um monte de rodada em Árago. Valência. São pistas que você conhece. Vai atrás. Mas com foco. Foco. Degrau por degrau. Sem afobação. É só isso que você precisa pra se tornar um dos grandes... Sim, eu digo isso, queridos ouvintes. Um dos grandes pilotos. Ele tem talento e ele tem patrocinadores. Que hoje as equipes buscam isso. E tem tempo também. Oi? E tem tempo ainda também. Tá com vinte e quatro? É, mas já tá começando a entrar naquela fase do ou engrena ou esquece. Sim, mas... Né, porque ele já teve chance na Moto2 duas vezes. Já teve chance na Moto3. Teve que voltar pra Moto2 europeia. Voltou. Tem que engrenar. Ah, não. Eu vou querer fazer um sucesso na Moto... E pilotos da mesma safra dele, hoje estão na MotoGP. Sim. Vídeo e o Hans Arco. Exato. E outra. Que foi companheiro de equipe. E outra. Isso não é nenhum demérito à Moto E. Não, eu quero seguir a carreira na Moto E. Eu vou detonar aqui. E esse vai ser o futuro. Eu vou fazer parte do futuro. Ótimo. O Lucas de Graça fez isso. Hoje é reconhecido como embaixador da Fórmula E, praticamente. Mas enquanto existia a MotoGP carbura com combustível... Tenta. Porque você tem talento pra estar lá, Granado. Só isso. Classificações, né? Vamos lá. Tempo aí. Rapidamente. Vamos lá. MotoGP. Dovisioso 84. Olha isso. Eu não aguento. Eu não aguento. Dovisioso 84. Quartararo e Vinhares 83. Os dois empatados na pontuação. O Quartararo tem prioridade, acho que pelo... Número de vitórias. Número de vitórias. Aí, pelo segundo lugar, pula para os terceiros. Rômiro 80. Olha isso. Rômiro 80. Ou seja, você tem... Você tem... Quatro pilotos. Nas quatro maiores posições, você passa por quatro pontos. E o Morbidelli lá embaixo com 64. O Eric, só para você ter uma ideia, o Espargaró que foi pódio nesse fim de semana, está com 57 em décimo. E foi o que eu falei. Até o Espargaró que está em décimo, meu, uma vitória e alguns perrengues do pessoal de cima, ele está nas cabeças também. Pois é, esse é o ponto. E foi o que eu falei. Esse ano, ninguém quer ganhar. Para você ter uma... É tipo, só para você. Não, você. Você, você e tipo... Então, para você ter uma ideia. O líder da MotoGP tem 84 pontos, certo? Moto2. Moto2. Marine, 125. Bachanini, 120. Marco Bezek, 105. Moto3. Albert Arena, 119. A Eugura, 117. John McPhee, 98. Para você ter uma ideia, o líder da MotoGP está com a mesma pontuação, está quase com a mesma pontuação do líder da MotoE, que teve quantas corridas, Rodrigo? MotoE, por enquanto, teve 5 corridas. E a MotoGP? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fui 9 ou 10. 7 corridas até agora. 7. Ou seja, com 2 corridas a menos, o líder da MotoGP tem quase a mesma pontuação. O Matheus Ferrari, 86. O do Visos tinha 84, né? Vamos lá. Dominique Agueta, 82. Jô de Torres, 79. Eric Granado, 43 pontos da 5ª posição. Dá? Talvez. Não sei. Não, não dá. Mas para ser campeão não dá, porque só faltam duas provas. Ah, então ele se ferrou. 93 pontos, ele teria que contar com o abandono duplo do Ferrari, do Agueter e do Torres. Cara. E ganhar as duas, claro. É, vai que, né? Aí é modo Carlos Martins, né? Modo Carlos Martins. Deixa quieto. E detalhe, e detalhe, em Le Mans eles não correram ano passado. Eles iam correr ano passado em Le Mans. Aí a abertura dessa temporada ia ser em Le Mans. Não foi. Ficou para agora. E Le Mans vai cedir a prova no início do outono pela primeira vez. Vixe. Vamos ver. Vai esperar. Vamos lá então. Vamos fechar a MotoGP. Vamos continuar falando de moto. Mas agora é o Superbike. Ó, já começou aqui que eu tô lendo aqui a classificação da primeira corrida. Nada muda. Nada acontece. Beijoada. Peraí que... Oi. O Carlos falou que na MotoGP ninguém tá querendo ganhar. Ah. É, a Ducati tá perdendo outra chance de ouro de ser campeã do Superbike. Porque é... O Regin, também ninguém vai passar esse programa pra ele. Ele nunca vai ouvir isso. Mas eu vou falar. Não adianta ficar bravinho, emburradinho e bater na moto. Porque se a moto não anda, a culpa é de quem tá em cima dela, tá? Né? Aquela pecinha entre o cabo e o banco, né? Tinha tudo numa pista. Aquela pecinha entre o guidão e o banco. Tinha tudo numa pista pra andar. E na última prova, na segunda corrida, no domingo, ele conseguiu se ultrapassar até pelo Tom Sykes. Da BMW. Ah, não fala assim, Rodrigo. A BMW tá começando um projeto agora com a NOMC 1000 RR. É, não. Tem muito chão ainda. Mas ele conseguiu ser... Como diz o pessoal, ele conseguiu se ultrapassar pelo Floor Sykes. Porque ele só cai. Vamos mandar um link da camisa Tabajara pra ele também, que tá feio, viu? Tá feio. Aí o rei agradece, né? O Redding começou o ano, tipo, agora vai. Igual no passado, Álvaro Bautista. Agora vai. É, pro Redding. Vai. Vai, vai. Pô, Raico Parta. O Redding é o segundo, o Chesh Davis é o terceiro. O Galan Rangler Fratama morreu, mas passa bem. Não, pera, pera, pera. Calma, calma, calma. Calma, calma. Isso foi ele sendo da Super Sport, amiguinho. Respira. É, da Super Sport. É que foi rodada a dupla pra todo mundo. Ah, tá. Mas deixa a Super Sport e a Super Sport 300 pra depois, Eric. Deixa eu te ajudar nessa. Vou falar da segunda corrida. Teve a Super Poli, vitória do Michael Vandermark. Que é outro também, que não adianta querer ficar estressadinho, porque o Garrett Gerloff... Ah, ele é novato, tinha que respeitar. Respeitar nada. Respeito, respeito é pra quem se dá o... Não, ele não falou nada disso, mas deu pra ver que ele ficou meio bravinho na moto, mas depois, no fim, ele cumprimentou o novato americano, que fez o Wayne Rainey se derreter em lágrimas. Olha quem é o cara que ele fez e retém lágrimas. O Wayne Rainey... Só uma das lendas da MotoGP. Lenda total. Lendas. Caiu falando, o cara do desempenho do Gerloff beirou a perfeição. Primeiro pódio do novato americano na vitória do Chaz Davis, o Vandermark foi o segundo colocado, o Gerloff em terceiro. Como eu falei, o Hea ficou em quarto, o Tom Sykes em quinto, o Redding em sexto. Legal pra caramba, o Redding, assim você vai longe. E óbvio que ele disparou no campeonato, Eric, daqui a pouco você vai falar a classificação correta. Vamos pra Supersport, Eric? Ah. Sabe por quê? Carlos Martins. Além do morrer, mas passa bem. Além do morrer, mas passa bem. Levou um susto, a gente levou um susto, porque ninguém mostrou o acidente. E eu só escutei o Guto Nejain falando, ah, o Pratama tá no centro médico. Falei, mas como? Onde cadê é que ele bateu? Mas saiu inteiraço, tanto que ele correu a segunda prova. É aquela coisa, né? Agora prova sem público, diminuição de equipe também de transmissão, dá nessa. Às vezes não dá pra flagrar tudo, né? E às vezes a gente não tem aquelas imagens de celular que salva, igual do acidente do Bianchi. Sim. Eric, tava tudo. Eu comentei no Twitter, e o Guto leu isso no ar. Só São Pedro pra parar André Alocateli. E parou, né? Parou. Com uma chuva torrencial com nove voltas, ele foi pro boxe e voltou, achando que todo mundo ia pro boxe. O que que aconteceu? O Verdóia já tinha parado. Ah, Rodrigo, como assim parar pro boxe? Sim, no Superbike dá pra trocar o pneu. Na MotoGP você tem que trocar a moto. No Superbike você troca o pneu da moto. Porque afinal são motos de produção, motos você encontra na rua. Ele ficou na pista, andando a cinquenta por hora. E aí deu a bandeira vermelha, já tinha sido percorrido dois terços da prova. Andy Verdóia venceu a prova. Eric, eu acho que ele nunca teve um pódio na Superbike. Venceu a corrida. Como assim, mano? No Toró. Só São Pedro parou o Alocateli. Ele ficou num veneno, claro. Mas, como tudo voltou ao normal, ele venceu a segunda corrida e garantiu o título. Ele venceu com o Marrèze, segundo e o Watt em terceiro. Está aqui pra Kyle Smith, que correu no lugar do Júlio Cluzel nesse fim de semana. E ele chegou no pódio na primeira prova. Também no método Kamikaze. Aí é aquela, Eric. O Locatelli, ele tem todas as pôles, todas as voltas rápidas, todas as maiores voltas na liderança e só perdeu uma prova pra chuva. É o piloto do ano. É aquela coisa do tipo, só faltou ele pegar uma cartolina, tipo, já sou campeão. Quem quiser, me chama no PV. Sim. Já sabia. Agora só espero que ele arrume uma moto decente pro ano que vem. Super Sport 300, finalmente um bom fim de semana pro Mekon Kawakami. Conseguiu um quinto lugar na segunda corrida. Bom fim de semana pro Felipe Mekon. Correu as duas provas. Felizmente ele não foi desclassificado, porque acontecia dele não conseguir classificação pro grid. Desfalque seríssimo. Ana Carrasco, que se lesionou. Tomou um capotaço nos treinos e estouriu. Se fraturou todinha e tá fora do restante da temporada. Tanto que o Jonathan Herrera fez a homenagem a ela. Ganhou a corrida e botou a camiseta. Pilote como uma garota e foi visitar a Carrasco lá no box. Teve um Big One também lá na outra corrida, não? Teve. Teve uma confusão na segunda corrida. O Nayohad, Baratinho Sofoglu e Tom Bufiamos. Que venceu a primeira prova, o Bufiamos. Ele quase morreu em Portimau. Quase que ele foi atropelado pelo Mekon Kawakami. Num acidente sem querer, claro. Quase morreu naquele acidente. E vence a corrida. Imagina a festa que ele não fez, né? E duas corridaças da Super Sport 300. Se a gente acha a MotoGP uma doideira, aqueles ouvintes, assine o Dazon. Veja a Super Sport 300. Isso é mais loucura ainda. São quase 40 motos num... Um risca-faca daqueles. E é bom que o Tanejo já ia narrando, né? Ah, mudou. É outro patamar. É bom que o Tanejo já ia dar. Com certeza. E o Red dispara na liderança, Eric? Não, classificação do campeonato. Red 290. Scott Red 239. São 49 pontos de diferença. Tá ficando bom. De todo ponto, ela comando esse negócio. Chess Davis 188 pontos. Na Super Sport 300, Jeffrey Busch 158. Scott Teru 142. Barton Sofogu 111. Kawakami 9 com 58. O Meikon Kawakami. O Tom Kawakami com 31. Tá na 15ª posição. Felipe McCann zerado na posição 39. E na Super Sport, não é 300, é Super Sport. O Rodrigo falou que o André, falando do André Locatelli, o cara já fechou o ano com 263 pontos. O Marias com 159. Não chega mais. O Júlio Esclosel com 146 pontos. Também não chega mais. Só a chuva para o Locatelli. Só a chuva para o Locatelli. E só o intervalo para a gente agora. Nossa, que deixa horrível. É intervalo mesmo. Solta a vinheta aí. Vamos embora.